Um publicitário trocou a vida na cidade para se dedicar à criação de gado mestiço para corte. A fazenda, que fica no município de Curralinhos, vem gerando bons frutos, já que o produtor rural também tem como fonte de renda a criação de caprinos e a venda de silagem para pequenos produtores da região. Trocar a cidade pelo campo e encarar o trabalho duro da fazenda. Essa foi a opção desse empresário. O publicitário Adson Pego hoje dorme cedo e acorda cedo para cuidar das atividades nos currais e na roça. Uma rotina de trabalho bem diferente da que tinha como dono de duas empresas e administrador com 60 empregados. Até que um evento traumático fez ele deixar tudo para trás e comprar essa propriedade de 30 hectares na cidade de Curralinhos, a 81 quilômetros de Teresina. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso Porque já chorei demais A vida do empresário de Teresina é muito conturbada, entendeu? É uma carga tributária alta, é uma carga de funcionário alto, entendeu? Então isso deixa você muito estressado. Então tira muito da sua vida, você se dedica muito à sua vida, ao mundo empresarial e esquece da sua vida pessoal. Na verdade é ter uma vida melhor, ter uma vida mais saudável, uma vida mais tranquila, ter qualidade de vida. O ex-empresário que virou produtor rural está há seis meses se dividindo entre as plantações, o manejo dos gados e dos carneiros. Uma das principais atividades que Adson Pego começa a desenvolver na fazenda é a criação de gado mestiço para corte. Esse grupo de novilhos foi comprado há pouco tempo. Vão ser engordados por alguns meses até o ponto de abate. O ideal é chegarem ao peso bruto de 35 quilos. Essa propriedade a gente foi comprada para produzir carne, entendeu? Produzir carne, mas produzir carne a um preço barato, de forma orgânica e de forma que a gente possa atender o mercado local. Porque o mercado local ele requer uma carcaça de boi menor, uma quantidade menor. Por quê? Por causa do poder aquisitivo da compra. As pessoas compram muito no prazo e aí o comércio precisa também de um boi pequeno para que possa ter o dinheiro para pagar antecipado também. E para engordar o rebanho em pouco tempo, o produtor rural investiu nas plantações de bons pastos. A fazenda tem nove hectares de capim, um hectare e meio de milho e um hectare de cana de açúcar. Tudo é triturado e transformado em ração para os animais. E o empresário que virou produtor rural também descobriu que o capim que ele plantou para alimentar o gado também poderia ser uma outra fonte de renda da fazenda. Hoje, grande parte das atividades da areia branca é a venda de mudas de capim. Um exemplo é o capim açu, como esse aqui, que já atingiu essa altura. Ele vende essas varas aqui para servirem como mudas para outros plantadores. Além do capim açu, o produtor também comercializa mudas de capim curumim. Uma variedade nova e ainda mais nutritiva. Compra muda de capim para plantar e fazer sua própria capineira. O capim açu tem uma durabilidade de 15 anos a 30 anos. Você só planta uma vez. E no rebrote dele, ele vem mais forte. Cada rebrote ele vem mais forte, vem com uma produção muito maior. Essa variedade foi desenvolvida pela Embrapa. Ela é o capim açua não. A diferença dela é que ela é para pastejo, o gado pode entrar na lavoura e comer. E ela também tem um poder, um teor de proteína muito superior aos outros capim. Chega em torno até de 20%. A venda de silagem é outra fonte de renda da fazenda areia branca. Os clientes são pequenos produtores da região que ficam sem pastos nos meses de estiagem. Em novembro já começam as águas. E nas águas você também consegue vender. Por que você consegue vender? Porque é agora que o capim vai nascer. Entendeu? Então ele vai ter que usar a silagem de setembro, outubro, novembro e dezembro. Em janeiro a parte dele já está formada. Os plantios da fazenda são irrigados por sistema de gotejamento e aspersão. Para economizar energia elétrica, a caixa d'água foi instalada no ponto mais alto da propriedade e distribui a água nas plantações por meio da gravidade. Essa irrigação é feita por aspersão. Ela é irrigada tanto de um lado como do outro. E ela é feita por gravidade. A gente enche a caixa de 15 mil litros. E essa caixa de mil litros que fica em uma localidade alta, ela vem por pressão de gravidade, com diminuição de cano, que chega em uma força que ela consegue rodar e molhar satisfatoriamente a planta. E a matéria seca é que a gente usa de sobra que o gado não come, que os carneiros não comem, entendeu? E a gente usa para fazer matéria orgânica, que aí deixa o solo bem úmido. Adson Pego também está investindo na criação de carneiros. O plantel já tem 30 animais mistos de Santa Inês com Dorper. O rebanho vem crescendo aos poucos graças ao trabalho desse reprodutor. Carneiros, gado, plantações, trabalho modesto no campo, tranquilidade. Esta é a vida que o publicitário se sente realizado e não troca por outra. Minha vontade é viver do campo sem ser aquele grande empresário. Voltar com aquelas atribulações, nunca mais. O campo hoje é rentável. As pessoas precisam conhecer para que possam vivenciar a vida do campo, só que ela tendo um retorno financeiro também.